Meditações Diárias Olá, eu quero cumprimentar todos vocês, que Deus nos seja propício e cuide de nós. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o castigo que tirou a paz estava sobre ele e quando Jesus pagou a nossa conta, então veio a paz. 1 Pedro 2 ainda diz, Jesus carregou ele mesmo em seu corpo, sobre seus ombros, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos em justiça. São dois valores que estão ali. Primeiro que Deus resolveu o nosso problema e nós não temos capacidade para resolver. E que é a nossa maldade, que são nossos pecados, que são nossas injustiças. Então na cruz de Jesus, Deus resolveu esses problemas. E agora então podemos ter a paz, porque a paz é possível graças a Deus em Jesus e a justiça é possível graças a Deus em Jesus também. Deus não encontrou nenhum ser humano para que pudesse continuar a bênção que ele anunciou. Lá nos tempos antigos, no passado, no tempo lá dos profetas. Então enviou o seu próprio filho, Jesus Cristo, o justo, para nos dar vida e salvação. Para que todos aqueles que nele creem e confiam, que assim o querem, tenham uma vida digna, uma vida de salvação. Isso tudo pela misericórdia e pelo amor de Deus. Então o amor de Deus, ele é escandaloso, porque é um amor que se refere a todas as pessoas. Jesus não morreu somente pelos bons, mas também pelos maus e injustos. Todos têm assim o direito a ter acesso pela graça de Deus, porque ele assim o quis e assim o fez. Então bondade e misericórdia são temas do reino de Deus. E não é só ter um momento e outro de amor e de bondade, mas sempre, sempre na vida, né? Sempre tem que ter isso na vida para que seja então realizado o que Deus sonha conosco como seres humanos. E que Deus, então, também proporcione que nós vivamos isso na nossa vida. Na nossa vida em família, em comunidade, que a paz e a justiça são duas coisas que caminham juntos, graças a Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém.